Olá, 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 olá Para a votação. Então, eu tenho uma maquiagem perfeita pra você, pra mim e pra todos nós. Eu vou fazer agora, tá bom? Então, primeiro eu vou começar limpando a sua pele. Porque eu vi que ela tá um pouco suja. Ah, comecei lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos limpar a sua pele, sua pele, sua pele, sua pele, sua pele. Vamos lá, vamos lá. Prontinho, 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 prontinho. Pele limpa, 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 limpa. Agora eu vou usar esse pozinho frango em todo o seu rosto, tá bom? Toto! 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 Toto seu gosto! Vamos lá, vamos lá! Lug, 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 lug. Lug, 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 lug. Lug, 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 lug. Lug, 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 lug. Lug, 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 lug. Lug, 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 lug. Lug, 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 lug. Dá um sorrisão, 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 sorrisão. Mais, 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 mais. Bastante batom, bastante, 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 bastante. Prontinho, 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 prontinho. azul 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 Mais, 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 soou, 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 soou Agora embaixo, 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 embaixo Aqui, 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 aqui Não, 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 fica tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vai ficar bonito, bonito, bonito Pronto, agora eu vou usar o amarelo Aqui embaixo, embaixo, embaixo Mais, 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 mais Agora em cima, em cima, em cima No outro olho Mais, 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 mais Prontinho, prontinho, prontinho Glitter, 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 glitter Agora pra finalizar, 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 finalizar Eu vou usar esse glitter vermelhinho, 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 vermelhinho Pra passar na pontinha do seu nariz Não, 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 não Mais, 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 mais Na pontinha do seu nariz Na pontinha, na pontinha, na pontinha Mais, 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 bem vermelhinho Bem vermelhinho, bem vermelhinho Prontinho, 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 prontinho Tá bonito, tá bonito, tá bonito Você quer ver como ficou? Quer ver como ficou? Espera, espera, espera Eu tenho aqui um espelho, pode olhar Oh, ficou muito lindo Lindo, lindo Espero que tenha gostado, gostado, gostado Da sua maquiagem Pra hoje, pra hoje, pra hoje Pra hoje, eu também vou fazer a minha Vamos fazer a de todo mundo Pessoal, é só uma brincadeira, tá bom? Não leve o coraçãozinho de vocês Não leve, não leve, não leve É só uma brincadeira, brincadeira, brincadeira Espero que tenha gostado, gostado Relaxado, 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 relaxado Relaxado, relaxado, relaxado Relaxado, 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 relaxado Beijos, beijos, beijos Próxima, 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 Tchau.